Faz o passe na frente, recebe William Lepo, Bajo, tenta escapar da marcação, faz bem demais o passe, Douglas Bajo vem em cruzamento pra dentro da área, a sobra batida, por gol, bola pra fora. Vai pra cobrança, Roberto, vê o levantamento primeiro, pau, defendeu o Matheus Albino. Gol, 26, primeiro tempo, Roberto, vem de pé esquerdo, bola longa no segundo pau pra Ronaldo, subiu o Renato, Ronaldo mandou pro gol, na trave, a sobra do Ailo pra fora. Autorizado agora sim o lateral do Pantera, o Patrick joga lá dentro da área, buscando o Lucas Cardoso, vem o corte. O que é isso? Que golaço do Márcio! Gol! Lógico em Novo Horizonte, de novo pra você! Ele ganha pelo alto do Ronaldo, dá uma bicicleta de fora da área e faz uma pintura no Jorge Ismael de Biasi! Guilherme Madruga, um golaço na Série B! Vem de novo o Tigre, Ailon, abre lá na direita pra William Lepo, vem cruzamento pro meio, defendeu o Matheus, Ronaldo, de novo o Matheus Albino! Neste duelo entre Ronaldo e Matheus, o Matheus vai levando a melhor, de novo, salva o Pantera de tomar o gol. Rômulo, escapa legal da marcação, vem cruzamento, Ronaldo, não passou por ele, tenta o Ailon, tira de novo o Matheus! Rômulo, 26! O Novo Horizontino com o resultado do empate do Vila Nova lá no Oba, por enquanto se mantém na liderança da Série B. Osman, boa bola, Salatiel, defendeu o Jordi! O Salatiel outra vez teve a chance de matar o jogo e não matou, tenta puxar o Pedro Gasbagio, tenta girar, na verdade, Rodolfo, solta lá na esquerda, recebe o Leal Tocantins. Boa bola pra Marro, ele bate pro gol, Matheus! Boa bola pra concentração aí do Pedro Rodrigues, ele faz o levantamento, bola no segundo pão, subiu o Março, Salatiel, dominou, girou, pra fora! E seria um golaço, não tão bonito quanto o do Guilherme Madruga. Roberto, abre aqui na direita, recebe Rômulo, faz o levantamento pra dentro da área, passou do César, defendeu o Matheus Albino! Douglas Bajos obriga de novo o Matheus Albino a fazer uma defesaça! Joga de qualquer jeito lá pra dentro da área, subiu o César e o Martins, vai sobrar aqui na direita, tira a Edson, William Lepo, Rômulo, lindo corte pra cima da Oliveira, Rômulo bateu pro gol, defendeu o Matheus!